Parece que pintado por Nuno Gonçalves, ao qual deram o mô nome. Eu cheguei aqui na noite. Eu sempre queria filmar a natureza monumental deste lugar. Então é confirmado que a probabilidade de nós conversarmos com um alien é nunca mais que nós vamos ir além do môno-dialogue, milhares de anos atrás. Obrigado. Eu poderia então começar a organizar a posição para que ela saísse e nós para não nos desprezarmos e não vamos fazer o que não precisamos de dizer. Vamos cantando o canto dos eucarísticos. Gostava de as pisar e de as ouvir estalar debaixo dos meus pés. É um mapa que você pode ler todos os meus pés e fios. E aí E aí E aí